Bom, estamos aí pessoal de volta, cansado como sempre, eu tentei gravar, acho que o último vídeo que eu gravei foi na segunda, aí eu tentei gravar na terça, não consegui, tentei gravar na quarta, não consegui, tentei gravar na quinta, ontem, não consegui, e agora só consegui gravar, agora é noite, então vamos lá, eu queria fazer um adendo ao meu último vídeo sobre as fronteiras dos países socialistas, porque eu acho que eu esqueci de falar algumas coisas e depois eu pensei em outras, mas eu vou tentar ser rapidinho aqui, tá? Um ponto que vocês vão me ver mencionando, eventualmente, ao longo desse canal, e aí eu vou trazer talvez mais exemplos nas próximas vezes, é quando a gente fala dos problemas do socialismo, tá? E existe um viés nosso de que como a gente nasceu ocidental, já dentro do sistema capitalista, está rodando há uns, pelo menos, 300 anos, né? A gente não percebe que a gente já está dentro do capitalismo, né? Isso deveria ser óbvio, mas não é óbvio, e é justamente por isso que Marx escreveu o Capital, porque ele teve que desmontar o capitalismo e ir montando parte a parte, para você conseguir enxergar coisas que para a gente passam, não são sensíveis para a gente, passam despercebidas, né? E aí tem até uma sensação minha, quando você vai lendo o Capital, de que as coisas, você descobre que as coisas sempre estavam na ponta do seu nariz, assim, na sua frente, entendeu? Então, tem esse detalhe aí, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Então, eu lembrei aqui, por acaso, de Chernobyl, né? Chernobyl é o desastre nuclear que aconteceu na União Soviética, né? Na região do que hoje é a Ucrânia. E é o maior desastre nuclear que se tem notícia e se acredita à União Soviética, ao socialismo, né? A União Soviética é correto dizer, mas aqui isso teria sido um efeito do socialismo, né? Um descuido causado pelo próprio sistema socialista, né? E aí, assim, eu estou falando de Chernobyl porque eu tenho um outro exemplo para falar. Mas o ponto para mim é o seguinte, aconteceram várias coisas dentro da experiência socialista da União Soviética, né? Que, quando analisados pela gente, né? Por nós, agentes externos, a gente acredita esses problemas ao socialismo, porque eles aconteceram na União Soviética enquanto ela era socialista, certo? Só que o que acontece? A gente não percebe que todos os problemas que aconteceram fora da União Soviética foram problemas do capitalismo, né? Então, na União Soviética, em determinados períodos, por conta da própria construção da União Soviética, né? De um país socialista, né? Houve fome? Houve. Isso é um problema? É um problema. Agora, todas as outras fomes que acontecem até hoje ao redor do mundo, a gente não acredita automaticamente ao capitalismo. A fome na África, por exemplo, é acreditada, dependendo para quem vocês perguntam, né? Para quem a gente pergunta, que se deva a X ou outros fatores. Mas, assim, a fome na África existe por conta do capitalismo, tá? Eu citei Chernobyl porque eu ia falar daquele acidente que teve o tsunami no Japão e foi causado, e aconteceu o acidente, né? Esse tsunami causou o acidente da usina lá de Fukushima, né? Que foi um grande acidente nuclear recente até, acho que se não me engano, 2010, por aí. O Japão é capitalista, então esse é mais um acidente nuclear dentro do capitalismo. E eu nem estou falando isso no sentido de entrar naquela comparação, porque tem um ranking que a galera faz de quantos morreram no capitalismo, quantos morreram no socialismo, no comunismo, né? Apesar do comunismo nunca ter existido. É claro que o capitalismo ganha em todos esses quesitos. Então, assim, os rankings costumam ser influenciados por má fé, né? Que tentam puxar o lado para o socialismo e tiram do guarda-chuva do capitalismo bastante coisa que se refere ao capitalismo. Então, por exemplo, o furacão que devastou New Orleans e causou a tragédia naquela região e que demorou para se recuperar também foi algo causado dentro do sistema capitalista, né? Então, eu nem vou entrar mais aqui em outras citações, mas porque eu devo recorrer a isso ao longo de outros vídeos, tá? Mas algo importante para a gente perceber é que houve problemas no socialismo, mas se a gente está preocupado com os problemas do socialismo, a gente também consegue olhar para o capitalismo e perceber se não os mesmos problemas, problemas maiores, tá? Então, fica aí a dica. Sobre a Coreia do Norte, eu acabei achando um fio que eu estava procurando, mas não tinha achado. Eu vou só mostrar o início dele aqui, tá? Para vocês pesquisarem depois, tá? Eu não vou ler nada aqui. Eu vou só explicar qual que é o mote do fio do tweet, tá? Mas esse perfil aí, pensar a história, ele é um perfil bem problemático, assim, porque ele é bastante engajado no lulupetismo, né? Então, enfim, ele é bastante enviesado e fica bastante bravo quando fala mal do governo Lula. Mas ele fez aí um fio com, pelo que parece, 18, comentando 18 notícias que se espalham pelo Ocidente das últimas décadas sobre coisas que acontecem na Coreia do Norte e que depois se mostra que não é verdade. Inclusive, um dos tweets que tem nesse fio é uma notícia do Jornal Nacional dizendo que tal pessoa foi morta lá pelo regime da Coreia Popular e mesmo depois que veio à tona que isso era falso, eu não sei quanto tempo depois, tá? O Jornal Nacional deixou isso para lá. Então, assim, é um total descompromisso com a verdade, né? Com os fatos, pelo menos. Então, isso a gente percebe na cobertura que se tem da Coreia do Norte, né? E sobre a China, eu esqueci de dizer que, obviamente, hoje em dia a Guerra Fria é difícil comparar a Guerra Fria atual com a China entre a China e Estados Unidos com a Guerra Fria que a gente teve a partir dos anos 50, né? Entre Estados Unidos e União Soviética porque ali o poderio estava um pouco mais pareado, né? O que aconteceu foi que, a partir dos anos 70, 80, os Estados Unidos passou a ter um poderio muito maior do que a própria União Soviética. claro que o desmantelamento da União Soviética o poderio que a Rússia assumiu também não cresceu na mesma proporção que o dos Estados Unidos. Então, ainda hoje, mesmo se você juntar ali o poderio militar, quantidade de investimento, quantidade de arsenal, quantidade de pólvora, sei lá, quantidade de tudo, se você juntar a Rússia, a China, você ainda não alcança o poderio militar dos Estados Unidos em relação quantitativas, né? Em quase todos os aspectos, tá? Então, não dá para dizer exatamente que o que está rolando hoje é a mesma Guerra Fria, né? Então, seria uma Guerra Fria, uma neblina, uma pequena neblina, né? Um chuvisco, né? É uma Guerra da Garoa, talvez. Não é tão densa e intensa como foi naquela época, tá? Mas é claro que essa Guerra Fria, né? Ela se dá não só contra a China, então a gente pode somar aí China, a Rússia, né? E, de outras formas, países que buscam alguma ascensão ou que têm vocação para essa ascensão, né? Então, Índia, Brasil, né? Outros países aí que podem se destacar, a própria África do Sul agora, pode se destacar aí nos próximos tempos, né? O tal dos BRICS. Então, hoje, a China, ela traz uma competição para os Estados Unidos que eles nunca tiveram ao longo do século XX, né? Então, é natural que, por conta disso, existam determinados conflitos ali relacionados a fronteiras, né? No sentido de passaporte, de entrada, vistos e tudo mais, ok? Sobre a Rússia, eu acho que eu foquei muito no aspecto feudal, mas eu queria só frisar algo que eu poderia ter frisado, porque eu já sabia, mas, enfim, acabou que eu... Eu talvez não tenha dito, né? Eu não lembro porque eu não revi o vídeo, mas eu vou só reforçar aqui de toda forma, caso eu tenha dito, que na Rússia, pré-Revolução de 17, já existia eixos industrializados na Rússia, tá? Então, assim, apesar do grande... da maior parte do país ainda ser de agricultura e tudo mais, como eu disse lá, grandes extensões de produção em pequenas propriedades e tal, de produção de alimentos e tal, tinham eixos industrializados, tinham cidades todas industrializadas, tá? Mas não era... não era... por toda a Rússia, né? Eram localizados os eixos ali de industrialização. E é claro que dentro dessa lógica, elas não... dentro dessa lógica de imperialismo capitalista. E dentro do que rolava, principalmente nessa época, né? Toda essa indústria ali era mais para atender os cizares e para exportação, né? Não era para atender a demanda interna. Então, era um país produtor de coisas para serem exportadas. O povo mesmo não tirava proveito disso, tá? Aí eu falei de Cuba também, eu queria só lembrar que em Cuba fica Guantanamo, que é uma base naval dos Estados Unidos, que tem uma prisão onde, inclusive, estão... ou se diz que estão os principais terroristas do 11 de setembro e outros que eles foram prendendo de forma totalmente ilegal, né? Dentro do direito internacional, dentro, enfim, dos acordos internacionais da ONU e tal, porque eles fazem de forma... não tem julgamento, não tem nada. As pessoas... há relatos de tortura e tal, né? E fica em Cuba. E eu disse que Cuba era menor que o Japão, e é mesmo. Cuba é de... o Japão é de 3 a 4 vezes maior que Cuba, tá? Então, Cuba é mesmo uma ilhazinha e que é prejudicada aí por tudo que a gente falou no outro vídeo. Aí eu lembrei de uma outra curiosidade que eu tinha esquecido de listar aqui. Eu vou buscar agora para vocês, só para fechar, né? Hoje eu vi uma notícia e lembrei de trazer aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. É... Deixa eu compartilhar. Só espero que... É, deixa eu tirar o vídeo aqui, porque eu não tenho interesse em mostrar o vídeo. Compartilhar tela. aqui, ó. É... É uma notícia sobre um ranking dos passaportes mais poderosos do mundo, né? É... Então, assim, tem os vistos aqui, ó. Em primeiro lugar está Singapura. Com o passaporte de Singapura, você entra em 195 países. Depois, claro, Alemanha, Espanha, França, Itália, Japão, ou seja, eu não tenho certeza da Alemanha, mas Espanha, França, Itália e Japão eram países colonialistas, né? De terem colônias e invadirem outros lugares para ter colônias, né? Aí, claro, aí começa. A Áustria teve colônias também, a Holanda, né? A Suécia. Então, a gente vai vendo aí a importância, né? Para esses países terem explorado outros... Outras pessoas, outros lugares, né? Ao longo... No restante do mundo para... Para alcançar esse poder que hoje a gente... No ranking que a gente está vendo se traduz nesse benefício de serem países com entradas em muitos lugares, né? Depois vocês dão uma olhada, procura no Google lá, deve aparecer. Enfim, procura onde você quiser. E aí tem aqui, né? Então, aqui... Entre os dez primeiros, né? Eslováquia, Eslovênia, Islândia e Letônia podem entrar em 184 países, né? Então, os Estados Unidos pede para Canadá, para Grécia, para Austrália, né? Então, o maior império capitalista da galáxia, ele mesmo não consegue entrar em todos os países e motivos não devem faltar, né? Aí, de curiosidade, está o Brasil na 17ª posição, na mesma colocação de Andorra e Argentina, né? Então, é um visto que tem entrado em 171 países, né? Então, dá uma diferença aí de mais ou menos ou 24 países que o brasileiro não consegue entrar que o maluco de Singapura consegue entrar, tá? Fica aí de curiosidade, a gente estava falando de fronteiras, né? E socialismo e tal. Então, é só um adendo que eu estou fazendo para não deixar fios soltos aqui no nosso debate, na nossa discussão, tá? Já volto. Até mais. tchau, tchau, tchau.